O vice-chanceler russo, Sergei Ryabokov, disse hoje, segunda-feira, que a Finlândia e a Suécia não devem ter ilusões de que Moscou simplesmente vai tolerar sua adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, chamando a decisão de um erro que teria consequências abrangentes. A mudança de postura das duas potências, historicamente neutras, seria uma das maiores transformações da arquitetura de segurança da Europa em décadas, refletindo uma mudança radical nas percepções da região nórdica, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro deste ano. Ele disse que é claro que a situação está mudando radicalmente, à luz do que está acontecendo. Foi o que disse Ryabokov, segundo a agência de notícias Interfex. O fato é de que a segurança suécia e da Finlândia não será reforçada como um resultado da decisão entre eles, que é muito claro para a Rússia, foi o que afirmou ele em entrevista. A OTAN e os Estados Unidos disseram no último domingo ontem que estavam confiantes de que a Turquia, que tem boas relações com a Rússia, não suspenderia a adesão dos dois estados nórdicos à Aliança Ocidental. Mas isso está gerando muita repercussão no meu internacional. A OTAN e os Estados Unidos disseram no meu internacional.